Eu tô contando história e não dou ponto sem nó, quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho Gogó, Fato Venério, sou eu, Paulinho Gogó. Alô, meus queridos auditivos da Rádio Sucesso Divinópolis. Eu, Paulinho Gogó, vou estar no dia 24 de novembro, às 9 horas da noite, no Boulevard Hall, apresentando o meu novo show de humor, Fato Venério. Compre seus ingressos na TV Alterosa, no ponto do cartão, e é isso aí, Divinópolis. Show de humor do Paulinho Gogó, hein? Promoção exclusiva, Rádio Sucesso Divinópolis. Tamo junto e menstruado, quem não tem dinheiro conta história.